Oi gente, tudo bem com vocês? A gente vai fazer uma live agora pra gente comentar, né, sobre a prova da EAUAP, né, que é pro concurso da FAB, que vai acontecer essa semana. Então a gente tá aí na reta final e eu tô passando aqui pra conversar um pouco com vocês sobre a prova, sobre como se preparar nessa reta final, né, quais são os pontos fortes aí pra gente ver, tá joia? Então, primeira coisa, pessoal, quem for fazer a prova aí, se identifica no chat, fala que vai fazer, já vou torcendo pra vocês. Quem não for fazer essa prova, também acompanha aqui a live que vai ter bastante coisa legal pra gente falar sobre os concursos que vem aí à frente, né, a gente tem concurso pipocando em todo o Brasil, então tem prefeituras já grandes saindo, né, prefeitura de Santos, prefeitura de Tapetininga, tiveram outras prefeituras que já saíram, também tem o concurso da Marinha, né, daqui uns dias, tá joia? Então, pessoal, vamos aproveitar aí pra falar um pouquinho sobre esses conteúdos, principalmente, então, sobre o da FAB, né, e o pessoal já tá falando quem vai fazer, então, muita boa prova pra vocês, tá? Ah, saudade, professora da UCB, saudade também, gente, mas eu tô sempre por aqui, beleza? Então, só passar aqui no Instagram, no YouTube, que vocês sempre me veem. Pessoal, então, olha só, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, pra quem vai fazer a prova da FAB, ou que vai fazer uma prova aí próxima, eu preparei um material super legal, tá? Então, pra quem não viu ainda, são flashcards, tá joia? Já vou falar isso pra vocês, pra quem tiver interesse, o link tá na bio. E o que que são esses flashcards? Eles são resumos, são mapas mentais das principais doenças que a gente tem. Então, sabe quando você precisa dar uma revisada ali no material? Sempre que vocês precisarem, então, vocês podem consultar o flashcard, ok? Quem tiver interesse nesse material, ficou super legal mesmo, pode procurar, mandar direct aqui pra mim depois, ou procurar o link na bio e dar uma olhadinha, tá? Então, esse é o primeiro ponto, reta final do concurso, vai muito bem aí o material legal pra fazer revisão. Segunda coisa, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, né, do concurso da FAB, certo? Gente, eu não sei se vocês acompanharam, né, esses dias, eu falei sobre o concurso da PM MG, né, da PM de Minas Gerais, e vou repetir uma coisa que eu falei sobre esse concurso da PM, vou repetir aqui sobre o concurso da FAB. Tem que fazer essa prova com muita atenção, tá? Então, tanto a banca, né, que monta a prova da PM, que é uma banca específica da PM, quanto a banca que monta a prova da FAB, que é uma banca da FAB, às vezes coloca na prova algumas questões que eu chamo, assim, delicadamente de mal escritas, né, que é de difícil interpretação. Então, na hora da prova, o pessoal que tá se identificando aí, falando o que vai fazer, ler com atenção e de procurar aquela óbvia errada, tá? O que que é isso, né? Como que a gente entende o obviamente correto, o obviamente errado? Gente, sempre vai ter uma mais certa ou uma mais errada, se apega a ela, tá? Claro que depois a gente pode entrar com o recurso, né, se for o caso, mas se você já acertar na hora, melhor, tá bom? Então, só pra gente ter essa ideia inicial, ok? E também, pessoal, os conteúdos, né? Sobre os conteúdos que eu acho que tem maior chance de cair, né? O que que a gente viu mais? Eu analisei diversas provas anteriores da FAB, né, e conhecendo a característica da banca também. E assim, sempre anatomia e fisiologia caem, tá? Anatomia é parte de ossos, articulações, função muscular. Eu acho que é muito importante dar uma olhada aí nessa reta final, dar uma relembrada. Não pode ir pra prova sem relembrar essas partes, tá? Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular. Também é um ponto importante, é um ponto que aparece bastante nas provas. Também é outro ponto que eu destaco aqui pra vocês. Bem, esses dois pontos são pontos aí, realmente, que fazem diferença, né? Até porque dá base pra gente, pra gente responder a questão, tanto de cardio, quanto questão de ortopedia, tá? Então, minha primeira atenção, anatomia e fisiologia, pensando bem em ossos, articulações, músculos, ações musculares. E também, anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular, tá? Eu separei aqui alguns pontos de destaque. Recursos terapêuticos. Quando a gente pensa em recursos terapêuticos, a gente pensa em sinésioterapia, termoeletrofoto, a parte de terapia manual, né? Essas que são o dia a dia nosso da fisioterapia. Dentro da sinésioterapia, gente, eu sempre destaco, tá? É uma tendência que a gente tá tendo, de cair em questões de fortalecimento, de exercício resistido. Então, prestem bastante atenção, porque muitas vezes também a banca, ela relaciona a questão de fortalecimento com a fisiologia muscular, né? Então, a gente volta aí pra questão da fisiologia e já agrega o conhecimento do exercício resistido. Então, por exemplo, tipo de fibra, né? Fibra do tipo 1, fibra do tipo 2, é algo que é sempre importante a gente saber, a gente relembrar pra prova, né? Saber as características. Qual o exercício, né? Qual modalidade de exercício resistido que exige mais força, que recruta mais unidade motora? Então, é o exercício excêntrico em primeiro lugar, depois o concêntrico, depois o... Desculpa, o excêntrico em primeiro lugar, depois o isométrico, depois o concêntrico. Então, são pequenos detalhes, às vezes, mas que são importantes. Dentro da sinésioterapia também, uma tendência, né, do que vem aparecendo muito nas provas, e que eu acredito que pode aparecer nessa prova, é a pliometria. Então, se a gente olhar os últimos concursos grandes que tiveram, a gente olhar o concurso, por exemplo, do Sara, olhar o concurso da PM, concursos que aconteceram recentemente, nesses concursos todos caíram questão de exercício pliométrico. Também acredito que seja um ponto aí importante de revisar. Em relação à eletroterapia, né, termoeletrofoto, aquele conteúdo que a gente estuda geralmente na FísioGeral, termoterapia é o destaque para essa prova da FAB. Então, termoterapia, tanto, né, a hipertermoterapia, que a gente fala, que é a adição de calor, quanto a hipotermoterapia, que é a crioterapia. Então, são dois assuntos também que, nesse momento, eu acho que vale a pena. Assim como, ainda dentro dos recursos terapêuticos, a fisioterapia aquática, a hidroterapia, é um assunto recorrente. Então, a gente sempre tem essa característica, né, da hidroterapia ser um assunto importante, tá bom? Então, quando a gente pega a parte de fisioterapia aplicada, que é assim, ortopedia, neuro, pediatria, geriatria, cardio, né, qual que é a tendência que tem dentro do concurso também relacionado à FAB e que é uma tendência geral dos concursos, tá? Não é só para esse, não. A tendência é cair em mais questões de ortopedia. Então, a hora que eu pego aqui a minha tabelinha, né, eu fiz a análise dos conteúdos, ortopedia é o que aparece aí com o número maior de questões. Dentro da ortopedia, pessoal, tem os seus destaques também. Então, na FAB, cai muito joelho, tá? O joelho é importante. As lesões de joelho, eu acho que são pontos aí comuns, que vão desde a síndrome fêmuro-patelar ou patelo-femural, as lesões de ligamento, né, ligamento colateral medial, lateral, cruzado anterior, posterior, os testes especiais também. E eu também acredito, tá, pelas características que a gente está vendo nas provas recentes, que ombro é uma articulação importante, as lesões de ombro também são importantes da gente estudar. As lesões de ombro e os testes especiais de ombro. Então, dentro da ortopedia, esse meu destaque. O segundo conteúdo que mais apareceu nas provas da FAB é o conteúdo de neuro. E aí, dentro da neuro, eu daria destaque, né, nesse momento final, nessa revisão, para a lesão medular, para a medula e lesão medular. Por quê? A gente vê essa característica aparecendo mais nas provas e também, pessoal, é algo que vem acontecendo nos concursos em geral. Então, a gente tem visto aí nos concursos de 2022, 2023, muitas questões relacionadas à medula e espinhal. Então, lesão medular, avaliação, né, que é a Êsia, síndromes medulares, toda a parte de anatomia da medula, para mim, é destaque, tá? Então, primeiro, ortopedia, segundo, neuro. O terceiro assunto que eu mais vi questões aparecendo foi geriatria. Então, no concurso da FAB, geriatria, fisioterapia geriátrica, também é um ponto importante. Aí, dentro da geriatria, sempre, né, deem atenção às doenças dos ossos, né, ou então, osteoporose, osteopania, osteomalácea, doença de Pagê, e também aos testes, né, os testes que a gente usa dentro da geriatria. Então, os testes de avaliação de AVDs, né, o mais comum na geriatria é o índice de Kettys, os testes de avaliação de equilíbrio, o time up and go e assim por diante, são testes que eu acho interessante aí da gente dar uma olhadinha, tá? Quarto tema que mais apareceu nas provas foi a cardio, né? Então, ortopedia, neuro, geriatria, cardio. Em cardio, gente, além da questão da anatomia e da fisiologia, que eu falei aqui no começo da live, reabilitação cardíaca, tá? Então, reabilitação cardíaca, o consenso de reabilitação, especialmente aquele ponto que faz a ligação da estratificação de risco que a gente tem, né, com as fases da reabilitação. Então, existe no consenso essa abordagem, né, da gente ter as fases da reabilitação cardíaca, cardiovascular, associada com a estratificação de risco. E esse, pra mim, é um ponto que chama atenção pra essa prova e pra outras provas que a gente vai ter aí em 2023, tá? Então, chama atenção de uma forma geral. O próximo assunto é a respiratória, né? Então, a fisioterapia respiratória também cai nesse concurso, diferente do que a gente esperava pro concurso da PM, por exemplo, né, que era um concurso pra especialista em ortopedia. Então, a fisioterapia respiratória aparece. E dentro da fisioterapia respiratória, associada, né, com já o paciente crítico ao TI, os destaques são as técnicas e recursos de reexpansão e de desobstrução. Então, não vá pra uma prova de concurso sem revisar técnica e recurso que serve pra reexpansão, técnica e recurso que serve pra desobstrução. Não pode, gente. Qualquer prova que vocês forem fazer, tá? E o outro ponto pra chamar a atenção de vocês, na prova aí que vai acontecer domingo, é gasometria. Então, assim, é uma tendência cair gasometria. Gasometria é um assunto, né, que eu sempre falo, ah, quem assistir as minhas aulas aí de gasometria vai conseguir responder as questões com facilidade. Então, se você ainda tiver dúvida nesse assunto, corre lá no YouTube, assiste o vídeo, que vai valer a pena, tá? Vai ser um assunto que eu tenho certeza que vai aparecer na prova, de verdade. Bem, uro, cai, incontinência urinária e alterações na gestação, tá? Alterações fisiológicas, principalmente. Pediatria também pode aparecer na prova. Aqui, né, o que me chamou mais a atenção analisando provas anteriores é a parte respiratória na pediatria e o torcicolo congênito e amputação de membro inferior, tá? Então, gente, esses são, assim, pontos realmente pra gente dar destaque, tá? E aí, como eu disse pra vocês lá no começo, né, eu tenho material pra revisar, pra fazer a revisão, então os flashcards estão prontos com as principais doenças. Então, todas as doenças, né, que mais aparecem nas provas estão lá no flashcard. E o flashcard é o quê? É o material de revisão. É como o mapa mental, tá? Um pouquinho mais elaborado e sempre com os conteúdos que mais aparecem. Quem tiver interesse pode mandar direct ou pode entrar lá no link da bio que vocês vão encontrar, ok? E especificamente, então, pra quem vai fazer a prova da FAB, né? A gente tem aí, pra essa reta final, ainda algumas etapas, né, alguns recursos que a gente pode utilizar, tá? Então, convido vocês pra que vocês acompanhem comigo, né, acompanhem nos próximos dias essas lives que a gente vai fazer, né, os materiais que eu tô postando aqui no Instagram. Além disso, pessoal, eu formulei pra esse concurso especificamente um pacote que se chama pacote de aprovação na FAB, eu não sei se você já conhece, onde tem as questões comentadas, tá, jóia? Tem também as... os flashcards, né? E tem o aulão de véspera, né? Então, fique atento. sábado, dia 27, a gente vai fazer o aulão de véspera, e quem quiser participar desse aulão vai ter acesso ao aulão a partir desse pacote que a gente fez, tá, jóia? Que onde você já vai aproveitar outros conteúdos, né? Já vai aproveitar, como eu disse pra vocês, o material de revisão, os flashcards, já vai aproveitar as questões comentadas, mas corre, gente, a prova é essa semana, tá? Então, se você ainda não conseguiu, né, ver todas as questões mais importantes, se você ainda não teve acesso a esse material, corre pra você acessar e ter tempo aí de aproveitar, tá? E o aulão de véspera vai ser no sábado, tá, jóia? Véspera da prova. Bem, é... Vou dar uma olhadinha aqui no chat, tá? Tá passando aqui, eu já vou olhar, mas antes disso também vou pedir outra coisa. Quem for fazer a prova, pessoal, assim que sair da prova, tira a foto da prova e envia pra mim, tá? Pode enviar aqui por direct, vamos combinar isso. Por quê? Pra eu poder fazer o gabarito preliminar. Eu não vou fazer a prova, né? Então, preciso da prova de vocês. E não precisa se preocupar, gente, que às vezes o aluno fica com vergonha de mandar, fala assim, ah, professora, vai ver minhas respostas, vai divulgar minhas respostas. Não, não vou divulgar a resposta de vocês, não vou identificar, mas eu prefiro, eu preciso da prova. Então, vamos combinar isso, beleza? Quem sair lá da prova, claro, espera o caderno, né? Espera o caderno de questões, já pega e já tira a foto, tá? Uma foto que eu consiga ver direitinho pra que eu possa fazer a análise do gabarito preliminar, falar pra vocês já algumas posições, tá? É... Vamos, então, pode levar o caderno de prova sim, pelo que eu li no edital, pode. Deixa eu olhar aqui no chat, tá bom? Rapidão. Então, se vocês tiverem perguntas, pode fazer, beleza? Se tiverem alguma dúvida, deixa eu só ver. Aqui o pessoal falando que vai fazer, é uma excelente prova pra todo mundo que tá aqui. Conseguiram pegar direitinho os assuntos, gente? Tem um e-book com os principais assuntos também lá no nosso material de aprovação, tá? Lá no nosso pacote de aprovação. Bom, boa noite, né? Qual o documento? O documento da reabilitação cardiovascular são as diretrizes brasileiras de reabilitação cardiovascular, tá joia? Essas diretrizes você consegue facinho no Google e nas aulas também, né? Da mentoria e lá nos flashcards também tem, tá joia? Deixa eu ver aqui. O pacote de aprovação. O pacote de aprovação é o seguinte, gente. O pacote de aprovação é um pacote que a gente fez que tem questões comentadas da FAB de 2010 até hoje. Tem também, né, esse e-book de questões. Um aulão de resolução das questões que já foi gravado, já tá disponível lá, gravadinho, bonitinho. Tem os flashcards, tem um e-book que fala quais os assuntos que mais caíram na prova, né? Nas últimas provas, análise desses assuntos. E também tem o aulão de véspera, tá? Então, esse é o nosso pacote de aprovação pra esse concurso da FAB. Reta final, gente. Aproveitem porque é o último momento pra vocês terem acesso a esse material e terem tempo também, né, de olharem esse material aí e verem as principais questões. O aulão é sábado, tá joia? Vai ser no período da tarde, no período vespertino. Repetir o conteúdo de neuro e ortopedia, só um minuto, tá? O conteúdo de neuro e ortopedia, pessoal, que eu chamo a atenção é, primeiro, neuro, tá? Medula. Neuro, medula. Tem mais conteúdos? Tem, né? Mas, pelo que eu vi como característica da prova, a tendência medula. E, de ortopedia, joelho e ombro são os pontos que mais me chamam a atenção pra essa prova aqui, a gente falando de maneira resumida. Nesse e-book que eu disse pra vocês, né, que eu fiz a análise das questões, tem lá direitinho quais as principais doenças, tudo, tá joia? Eu posso até comentar aqui com vocês rapidinho, ó. Deixa eu só pegar. Falando especificamente de doença, tá? Então, dentro da ortopedia, tá? A reumatologia também tem artrite reumatoide, as lesões de LCA, de LCM, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado medial, a síndrome patelofemoral ou fêmuro patelar, e as lesões de manguito rotador. Então, assim, gente, ombro e joelho, tá? Ombro e joelho, importante. Na cardio, o consenso de reabilitação, a doença arterial vascular periférica e insuficiência cardíaca e doença coronariana. Depois, quem não conseguir pegar agora, vocês podem assistir de novo, o vídeo vai ficar salvo aqui, tá joia? Na neuro, medula, síndrome medular, AVE. Ai, gente, uma coisa que vem caindo muito em neuro e que eu oro a Deus, né, pra que vocês não se esqueçam, é a diferença da lesão de moto neurônio superior e inferior. Eu falo assim brincando porque eu falo isso tanto pra vocês nas aulas, né, eu friso tanto a importância de saber a diferença, né, as características da lesão do moto neurônio superior, do moto neurônio inferior, que eu fico até apreensiva, mas é algo que vem caindo muito nas provas, tá? Na geriatria, osteoporose, quedas e osteoartrite e os testes, né, que a gente já comentou, na uro, gestação, incontinência urinária, eu sei que gestação não é doença, mas cai na prova da FAB, tá joia? Na pede, fibrose cística, torcicolo congênito, paralisia cerebral, deixa eu ver se eu acho mais aqui, na respiratória, os recursos, como eu disse, são os destaques, mas como doença, DPOC, atelectasia, IRA, IRPA, que é a existência respiratória, e assim, pessoal, também, né, deem uma olhada em COVID, né, deem uma olhada em COVID, tem um vídeo lá no YouTube, que é um vídeo meu, que foi feito pela Estratégia Concursos, no finalzinho do ano passado, vocês podem pesquisar lá, se não encontrarem, me mande pelo direct, mas pesquisa lá, Prof. Mara Ribeiro, Estratégia COVID, que vai aparecer, que tem aí, uma última atualização, né, o que tinha aí, no final de 2022, sobre o COVID, eu acho interessante, também, é uma tendência, para as provas de 2023, assistam esse vídeo, tá disponível, tá aberto no YouTube, tá, vocês podem acessar, beleza? Deixa eu olhar de novo o chat aqui, que eu já me perdi, só um minutinho, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, o aulão vai ser à tarde, tá, no período vespertino, ainda não fechei o horário, por volta de duas e meia, provavelmente, online. Medula é tudo, gente, tá perguntando aqui, né, quando fala medula é sobre a Aesia, então, assim, ó, deixa eu só ver aqui, eu anotei, ó, medula tem anatomia, tem síndromes medulares, Aesia, complicações, é, nível versus função, né, que é aquelas funções, que a pessoa apresenta, dependendo do nível de lesão medular, tudo isso é importante, tá, é, o que mais é isso, então tá, pessoal, então, recado final para vocês, né, muito cuidado, então, recado para a prova, muito cuidado, muita atenção na hora da prova, aquela questão, né, que às vezes aparece muito, de achar a correta ou a incorreta, né, então, na hora da prova, grifa a prova, assinala direitinho, né, o que que a pergunta quer, se é a certa ou se é a errada, tá, para você não se confundir, e sempre que você achar uma mais certa ou uma mais errada, né, dependendo aí da prova, você pega já e confia nessa informação, porque, infelizmente, né, essa é uma opinião minha, essa prova tem uma tendência de ter, é, questões mal escritas, né, e que os organizadores do concurso, né, quem faz esse concurso da FAB não me leve a mal, mas às vezes a gente fica sem entender direito o que que a banca está querendo dizer com determinada frase, e aí eu vou repetir o que eu disse aí em relação à prova da PM, que foi na semana passada, contra a questão mal escrita, fica difícil a gente, às vezes, é, entrar com recurso, tá, então, bastante atenção, lembrem, né, sempre, que eu sempre digo, durmam bem, se alimentem bem, lembrem de separar os seus documentos, o que você precisa levar para a prova, já no dia anterior, chega ao local de prova com uma hora de antecedência, chegar lá com uma hora, tá, porque daí já baixa a adrenalina, né, você já fica melhor, para conseguir, é, fazer bem, né, ter um excelente desempenho, tá, jóia? E aí, o pacote de aprovação, gente, tá disponível, tá, é, no link, chama no direct, se você tiver interesse, que a gente tem lá, as questões comentadas da FAB, de 2010 até hoje, a gente tem também, o e-book, que fala, né, sobre os conteúdos, as doenças que mais caíram, os flashcards, com as principais doenças, né, então, com as doenças que mais apareceram nas provas, um resumão, o aulão de resolução de questões, que já tá gravado, e o aulão de véspera, que já tá acontecendo sábado, então, no período vespertino, tá bom? Gente, era isso, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu tô aqui à disposição, se não, é, desejo a vocês, né, um excelente restante de semana, restante de preparação, e, mesmo que você não vá fazer o concurso da FAB, se você tiver interesse, por exemplo, no material do flashcard, pode entrar em contato, que a equipe vai responder pra vocês, tá, só mandar um direct, que a gente responde pra vocês, falando como adquirir, e tudo mais, ok? Porque esse flashcard serve pra qualquer concurso, vai ficar disponível aí por um tempo curto, mais adiante, né, no mês de junho, eu já vou disponibilizar a segunda leva de flashcards, né, então a gente vai em pacotinhos, tá, jóia? Então, aproveita esse momento que eles estão disponíveis pra vocês, eles foram feitos, né, com foco especial aí pro pessoal da FAB, a quem eu desejo, né, uma excelente prova, um excelente desempenho, mas eles podem ser utilizados pra vocês revisarem os conceitos principais, é, das doenças que mais caem nas provas de qualquer concurso, tá bom? Pessoal, então era isso, uma excelente noite, e pra quem for fazer o aulão de véspera, a gente se encontra no próximo sábado, beleza? Até mais, pessoal! Tchau!